Fazendo aqui um, analisando aqui a antena firepots com esse nano VNA, que o Kleber é dele aqui, ele veio e aproveitou e estava passando aqui na minha antena, então ela está ressonando aqui em 144, né? E é 144 mil, 144 mil, ela está dando 1.1, né? 1.1, agora bote aí para 1.4600 e 500, que é o lixão, 1.4600 e 800, 1.19, 1.2 no caso, seria 1.2, então está espetacular, então eu gostei desse aparelho, Tá bom, vamos fazer o teste ali na GP9, né? Isso, estamos medindo agora aqui, fazendo a medição aqui da GP9, Aí Kleber, vai falando aí, está dando aqui, 146,800, ela está dando 1.13, 1.13 de estacionária, está dando 49 ohms, 49 ohms, você aumenta aqui para 60 ohms, aí, é porque eu teria que mudar a escala que está indo aqui, Ah, entendi, entendeu? Mas ela está dando ali, ó, 146,800, 1.13, 1.1, né? Vamos botar aqui, 1.1 de estacionária, está ótimo. E o HF, ele faz a leitura também? O HF, ele faz, mas é porque aqui ele está indo até 200 MHz, só, Aí eu teria que configurar ele para fazer até 200 MHz, entendeu?